e aí mais um visão noturno completa esse aqui já grava o outro que eu vendi não gravei não os outros já tô montando outro ali já tem outro a monta olha aí tá ok lanterna você tira e põe aqui que é trilhozinho avisado dele só tampar se não quiser vou tampar esse aqui eu acho lá dentro do monitor usa pilha 3.7 watts usa duas uma lanterna e uma anel dura pra caramba que eu uso câmara zinha pra gravar o bicho chegasse pode usar olhar olhar ele chegou você vem cá nela em cima dela tá vendo aqui ó ó essa lista em cima e aí é o lugar de ligar e desligar ligou apertou da gravando cartãozinho 16 giga conector aí se acaso quiser se quiser vou carregar ou transferir dados tá aí visão noturna chique demais galera surdo chique não quiser aqui ó fecha pronto tá protegida a lente aqui não quer a não tá muito larga para carregar pronto lanterna remove show de bola maneirinho não é muito pesada quer fazer o peso dele fazer um teste com tudo com as baterias tudo show de bola galera